Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago pra vocês mais uma correção de PET 1, 2021, semana 1, segundo ano de matemática. Mas antes de começar a correção, né? Conta com a subscrição do segundo ano, né, gente? É muito importante a subscrição aí pro crescimento do canal, né? Pra eu chegar meus milhões de inscritos, né? E também porque eu vou fazer correções de PET o ano todo, então já garanto a subscrição. Deixa aquele like aí no vídeo, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece do segundo ano, seus amigos, né? Aquele grupo de WhatsApp dos seus amigos da sua escola. E ative o sininho, né? Que sempre que eu fizer uma correção aqui, né? No segundo ano, vocês serão notificados, né? Vão ser avisados. Vamos lá, que nos interessa, né? Que é correção. Então, semana 1, né? De matemática. Unidade temática. Números. Objeto de conhecimento, leitura, escrita e comparação de números naturais. Até 100. 1. Observando o quadro numérico, escreva os números faltosos. Então, olha só, gente. Olha o macete aqui. Aqui tá 20 e aqui tá 25. Então, o que tá faltando aqui, ó? 21, 22, 23, 24. Aí tem 25. Aqui tá 33, ó. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, aí 33. Assim por diante. Então, essa é a resposta, ó. Tá vendo? 34, 35, 36, 37, 38. Aqui, 39. Aí, 40. Você marca 40, porque chegou 41. Então, dá um pause aí no vídeo e vocês podem observar aí a correção até o número 99, tá? Então, é molezinha essa questão. 2. Responda. Ah, quais os números do quadro numérico são terminados em zero? Então, tem que marcar tudo aqui que tá terminado em zero. Então, terminado em zero é que eu tenho 20, tenho 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80 e o 90, hein? Então, essa é a resposta 2. Ah, só marcar o que tá terminado em zero. B. Qual o número que se encontra antes do número 81? Ah, gente, facinho, né? Cadê o 81 aqui, ó? 81 tá aqui. O número que se encontra antes só pode ser o 80, né? Então, a resposta é 80. Então, a resposta é da B. C. Qual o número que se encontra depois do número 56? Então, o 56 tá aqui, ó. O número que se encontra depois é o 57, né? Então, marcadinho aí 57 em resposta da C. D. Escreva o número que escrevemos depois do 99. Então, depois do 99 é 100, né? Não tem aí no quadro 100, né? Porque vai até 99, mas depois é 100. Então, essa é a resposta da D. 3. Observe as figuras abaixo. Então, o A tá com 56. O B, o 31 num balão, né? E o C, o 45 numa bola. Faça um X no quadradinho que apresenta o menor e o maior número que aparece nas figuras. Então, o menor vai ser o 31, né? E o maior, 56. Então, vai ser essa resposta aqui. 4. Observe a figura e descubra o segredo. Então, vamos lá. Escreva os números que preenchem a sequência. Então, aqui, ó. Vamos pensar. Aqui tá 11 e pula pro 13. Então, e aqui tá 35. Então, a gente vai ter que ir pulando até chegar a 35. Então, o que a gente vai fazer? Então, ó. 11, 13. 13, 15. 15, 17. 17, 19. 19, 21. 21, 23. 23, 25. 27, 29. 31, 33. Então, pulando sempre de 2 em 2, né? Não era 11? Então, vai pra 13, 12, 13, 14, 15. Assim vai. Esse era o segredo, né? Sempre pular de 2 em 2, até chegar a 35. Então, é isso, gente. É o máximo final de correção, né? De PET 1, 2021. Semana 1. De matemática, segundo ano. E se gostou, não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, também comente aí. Gente, se inscreva no canal e acesse playlist, ó. Playlist tem correções de todas as matérias aí do segundo ano, semana 1, hein? Não deixe de conferir pra garantir aquele 10 aí, no PET. Bons estudos.